Música Vamos lá para mais uma notícia Fala galerinha, vamos lá para mais uma notícia Subtenente da BOPE é morto após assalto Vamos lá, vamos resumir a história Depois eu vou estar entrando na nota para vocês entenderem o caso Esse subtenente estava indo trabalhar Isso foi sábado de manhã Quando ele foi abordado por um assaltante Não se sabe se ele reagiu ou não ao assalto Mas ele acabou sendo atingido E sua esposa escutou os disparos Logo após sua esposa escutou os disparos Ela foi lá verificar e viu que ele já estava caído Chegou a conversar com ele Só que ele infelizmente foi socorrido pelos vizinhos Mas infelizmente ele não resistiu E esse mesmo assassino Esse mesmo bandido que matou o subtenente da BOPE Ele ainda conseguiu fazer outros assaltos Levou a pistola do agente E quando foi por volta de uma hora A polícia começou a fazer investigação e conseguiu localizar ele Próximo de onde ele deixou esse carro Ele passando sem camisa E depois eles conseguiram alcançar ele Esse ano que ele entrou em confronto com a polícia E acabou vindo a óbito E eu vou estar entrando aqui na nota Para vocês entenderem o caso Vamos lá para a nota Suspeito de assassinar PM do BOPE Roubou o carro após o crime E foi morto em tiroteio com a polícia Um suspeito de matar o subtenente da polícia militar Em uma tentativa de assalto no bairro de Vila Manuel Satiro Em Fortaleza Foi localizado e morto durante uma operação policial Na tarde deste sábado Ou seja, no mesmo dia que ele fez o assalto Mais tarde eles pegaram ele No mesmo sábado A polícia militar afirmou que houve confronto Entre os agentes e o suspeito O subtenente do batalhão de operações especiais BOPE Francisco Augusto da Silva De 46 anos Saia de casa para trabalhar E foi atingido por disparo por volta das 5 horas da manhã Isso foi na manhã de sábado Silva foi socorrido por um vizinho E levado ao hospital de Frotinha Do bairro Paranguaba E ele não resistiu aos ferimentos e morreu Ainda conforme a PM O suspeito foi localizado no parque Santana e tentou se esconder em um matagal Durante a abordagem Houve troca de tiro e ele foi lesionado O homem conhecido como José Roberto Chegou a ser levado à unidade de pronto atendimento Canindenzinho O suspeito roubou o carro e fugiu logo após o crime O veículo foi acompanhado pelo sistema De espia de Secretaria de Segurança Pública E localizado no cruzamento das ruas Álvaro Chaves com Nordica Próximo ao balão do Bom Dumbim Foi por meio desse vídeo monitoramento Que os agentes também localizaram o homem Por volta de uma hora Uma pistola foi apreendida com ele As equipes de segurança seguem as buscas Para identificar os outros suspeitos envolvidos E localizar as armas que foram roubadas Na ação que eram do subtenente A 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios de Produção de Pessoas A Polícia Civil do Estado de Ceará Que é responsável por crimes cometidos contra agentes de segurança Irá investigar o caso O subtenente deixa a esposa e dois filhos Em nota, a PM manifestou a solidariedade Os familiares e amigos da vítima O comandante da corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos Ao tempo em que coloca o aparato da instituição à disposição Disse ele É galerinha, infelizmente aí mais um guerreiro Que vem a óbito aí no seu combate Sabemos que vida de policial não é fácil Que Deus que venha confortar todos os familiares